Tu és minha vida, outro Deus no mar Tu és minha estrada, a minha verdade Em Tua palavra eu caminharei Enquanto eu viverei até quando Tu quiseres Já não sentirei temor, pois estás aqui Tu estás no meio de nós Graças e louvores se dê a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se dê a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se dê a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre meu Jesus filho do Deus vivo eis-me aqui em companhia da Santíssima Virgem dos anjos dos santos do céu dos justos da terra para visitar-vos adorar-vos nesta hóstia consagrada creio firmemente que estás tão presente poderoso e glorioso como estás no céu e pelos vossos méritos espero alcançar a glória eterna seguindo eu em tudo vossas divinas inspirações e em agradecimento de vosso divino amor quero amar-vos com todo o meu coração e minha alma potências e sentidos suplico-vos salvador de minha alma pelo sangue precioso que derramastes em vossa circuncisão e em vossa santíssima paixão que exerciteis comigo este ofício de salvador dando-me pela intercessão de vossa santíssima mãe o dom da oração juntamente com a perseverança para que quando deixar essa vida me guieis a eterna que gozais do céu Senhor Jesus em mais um momento nós estamos diante de ti para te adorar para te glorificar agradecer pela tua presença amorosa em nosso meio nosso Deus amado Jesus sacramentado nós colocamos aqui todas as nossas famílias a nossa comunidade a nossa paróquia nossas comunidades rurais também Senhor colocamos as pessoas que estão acompanhando pelo Facebook pela página da nossa paróquia abençoa cada um Senhor as pessoas que estão aqui na igreja que vieram te adorar acolha as intenções que cada um está colocando diante de ti aos teus pés Senhor nosso Deus estamos num tempo de sofrimento de muita angústia com essa pandemia já há um ano e meio Senhor esse momento especial nós queremos mais uma vez pedir a perseverança para todos nós na fé não nos deixe cair na tensação de afastarmos de ti Senhor porque só tu tens palavras de vida eterna tu és o nosso Deus e salvador de ti que vem toda a força Senhor toda a nossa proteção para esse tempo difícil que estamos vivendo olhe pelo nosso país Senhor Jesus abençoa o nosso Brasil abençoa a nossa cidade abençoa Senhor as nossas autoridades abençoa o nosso presidente Senhor para que possam governar o nosso país com justiça pedimos Senhor pelos doentes pelas vítimas do Covid afaste de nós afaste de nós este mal liberta Senhor e cura as pessoas que estão nas santas casas nas UTIs são inúmeras as pessoas que pedem as nossas orações que pedem pelos que estão internados estão entubados pedimos Senhor força luz perseverança para os nossos médicos profissionais de saúde Senhor acolha os nossos pedidos ó Deus acolha as nossas orações nesse momento nós te damos graça Senhor Tu és um Deus um Deus vivo um Deus presente que as nossas intenções estejam no Teu coração coração eucarístico de Jesus agora fortaleça-nos na fé Senhor Jesus Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e de Salvador e eu me atrevo a Te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e de Salvador e eu me atrevo a Te chamar de meu amor Yeshua 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 Tu és Tão lindo que eu nem sei me expressar Yeshua 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 Tu és Tão lindo Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e de Salvador e eu me atrevo a Te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e de Salvador e eu me atrevo a Te chamar de meu amor Yeshua 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 Tu és Tão lindo que eu nem sei me expressar Yeshua Yeshua Tu és Tão lindo Nesse momento convido você que está acompanhando que está em casa que acompanha pelo Facebook você que está aqui na igreja para nós rezarmos agora o terço da misericórdia clamando pela misericórdia de Jesus sobre nós e sobre o mundo inteiro creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sobre pontos e lados foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou o terceiro dia subiu aos céus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso donde há de vir julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna Amém Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Eterno Pai Eu vos ofereço o corpo e o sangue a alma e a divindade de vosso diretíssimo filho nosso Senhor Jesus Cristo em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de Vosso Direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em inspiração dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Jesus, pela Vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de Vosso Direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em inspiração dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela Vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de Vosso Direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em inspiração dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela Vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de Vosso Direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em inspiração dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela Vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrasse do lado aberto de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em Vós. Meus irmãos, nesta noite, nada mais do que ninguém está Jesus diante de nós, mais uma vez, esperando que nós conversemos com Ele. Então que nesta noite, que você possa ter fé, que você possa ter esperança, gente, em acreditar que é Ele, é o Pai que está aqui. É a verdade, sacramentada aqui para nós, né, disposto, gente, a nos perdoar mais uma vez, a falar conosco. E que nesta noite, gente, que vocês possam esquecer, você que está aí no seu âmbito de sua casa, né, que você, gente, possa fazer da sua casa agora este altar, o altar de Jesus, e entregar para eles, entregar para Ele, tudo aquilo, né, que vem te oprimindo, que vem te afligindo aí durante essa semana. A gente aí passa pelos dias, a gente nem vê, né, hoje é quinta-feira, gente. Então, assim, que você possa entregar para Ele, que você possa conversar com Ele. E que nesta noite, gente, que você possa pedir e clamar que o Espírito Santo renasça no seu coração, né, que Ele reacenda a chama do Espírito Santo, gente, a chama do batismo, né. Então, peça os sete dons do Espírito Santo, peça que você saia daqui uma pessoa nova, né, um novo eu, não uma nova Ilza, um novo Antônio Sérgio, um novo Cainan, um novo Lucas, né, mas que você seja melhor do que você foi há uns minutos atrás. Mas que você possa, gente, sair daqui com a vontade de querer amar a Deus, como Ele ama você. Da mesma forma, intensidade, que Ele morreu por nós na cruz, né, da mesma forma que Ele pingou cada gota de seu sangue, né, quando perfurou a lança em seu corpo, os pregos em suas mãos e em seus pés. Então que você possa amá-lo da mesma forma que Ele ama você, da mesma forma que Ele estende a mão pra você quando você cai, quando você conquista algo novo em sua vida, uma casa, um carro, uma moto, né, ou um serviço novo que te dê, né, uma remuneração muito boa diante daquilo que você é, diante daquilo que você faz. Você, jovem, que sonha em ser médico, que sonha por alguma profissão ou emprego que você tanto almeja, entregue pra ele, mas que quando você conseguir, que você não esqueça dele, gente, retribua, né, o padre fala muito sobre o dízimo. Jesus não quer dinheiro, mas Ele só quer, né, que você retribua com as ações que a igreja proporciona, né, para que dê continuidade nos mandamentos e aquilo que Ele deixou para nós. Então, gente, vamos ser fiel, vamos ter esperança no próximo, vamos acreditar, a pandemia tá aí, mas ela não é tudo, gente. Deus pode acabar com isso em instantes, mas Ele precisa que você seja fiel e acredite que isso possa acabar. Não fique aí achando que pelas notícias do Facebook ou da TV e de canais abertos é tudo e é a verdade absoluta. Não, gente, a verdade é Cristo. Siga Ele. Leia, leia o Salmo da Bíblia, né, leia uma palavra. Não leia por ler, tenta ler e refletir, gente. Pensar e levar aquela palavra diante daquilo que você vive. Às vezes a gente olha tanto horóscopo por aí afora, tanta baboseira e acreditamos nisso, achando que é a verdade pura. E não é, gente. A verdade pura é Jesus. Então confie, tenha esperança no próximo, gente. Às vezes a gente briga por aí afora, né, com o nosso vizinho, com o nosso colega aí na rua, discutimos cada baboseira no Facebook. Mas tenha compaixão, tenha empatia pelo próximo, gente. Porque se a gente perder a esperança, a gente perde tudo. Então que nesta noite que você possa pedir o Espírito Santo em sua vida, em sua casa. Cantemos. Onde estás também quero estar Ao teu lado quero ficar, meu Deus E descobri qual é o meu lugar Eu espero o grande dia Quando não haverão mais dias Quando o eterno me alcançará Prefiro o vale contigo Do que até as mais altas montanhas Pois eu sei que a visão lá de cima Já nem se compara a tua beleza Eu tenho saudades de ti Saudades do meu lugar Eu sei que eu não fui feito pra este mundo Tenho esperado há muito tempo te encontrar Vem me buscar, meu Pai Ansioso eu espero o dia Da tua vida Gloriosa Eu sei que tu virás Onde estás também quero estar Ao teu lado quero ficar, meu Deus Eu descobri qual é o meu lugar Eu espero o grande dia Quando não haverão mais dias Quando o eterno me alcançará Prefiro o vale contigo Do que até as mais altas montanhas Pois eu sei que a visão lá de cima Já nem se compara a tua beleza Eu tenho saudades de ti Saudades do meu lugar Eu sei que eu não fui feito pra este mundo Tenho esperado há muito tempo te encontrar Vem me buscar, meu Pai Ansioso eu espero o dia Pra tua vida Gloriosa Eu sei que tu virás Maranata 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 Ora vem, ora vem, Senhor Jesus Amém 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 Solte sua voz e cante conosco Saça que só queima, que não se apaga Somos tua igreja, viemos-te adorar Neste teu altar Somos sacrifício, vem nos construir Estamos aqui Aqui Foi a tua presença Que nos trouxe aqui, Senhor Não desistiremos De te perseguir Até te encontrar Diante da tua glória Não podemos Ficar de pé Mostra quem tu és Vem nos visitar Nos fazer queimar De novo Manda teu fogo Manda teu fogo Manda teu fogo Queima de novo Queima de novo Foi a tua presença Queima de novo Queima de novo Queima de novo Queima de novo Não podemos Não podemos Mostra quem tu és Mostra quem tu és Vem nos visitar Vem nos visitar Nos fazer queimar De novo De novo De novo Meus irmãos, quem está aqui diante de nós, vou repetir mais uma vez, é Jesus, gente. Não é nenhum artista, não é nenhum governante, não é nenhum político, não, gente. É Jesus. É Jesus, gente. Abra seus olhos, fixa o seu olhar nele, diante dele. Ele está aqui hoje, gente. Ele está olhando para você. Ele quer, gente, sentir você mais uma vez. E eu acredito que vocês também querem sentir ele, gente. Não tenha medo. Você que está em casa, nos acompanhando aí pelas mídias, através do Facebook, peça, gente. Clame ele. Fale para ele entrar dentro da sua casa também, gente. Convide-o. Abre as portas aí da sua casa, você que nos acompanha aí pelo Facebook. Abre a janela, gente. Fale para ele vir. Fala para ele fazer da sua casa, né? Aí você aí, que mora em Caiuá, que mora em Viceslau, em Prudente, seja lá de onde for que você está nos acompanhando. Peça, gente. Acredite. Acredite, porque é Jesus. É Deus, gente. Ele que nos salvou. Ele que nos ama verdadeiramente e loucamente, gente. Morreu por nós. E ele só quer que você também ame ele. Por isso, gente, entregue de verdade. Acredite, gente. Acredite no novo. Acredite que tudo pode mudar. Que você também pode mudar. Você que acha aí que tudo acabou para você. Você que acha que não tem mais salvação. Que já pegou demais. Não. Não, gente. Deus está aqui. E se você acredita, gente, peça perdão. E saia daqui, gente, novo. Saia novo daqui. Saia com vontade, gente, de salvar o mundo mesmo. Saia daqui com vontade de amar o cachorro, o papagaio que você vê na rua, gente. Mas ame. Ame como Jesus nos ama. Ama como Jesus nos amou e nos ama. Até hoje. Até agora. Chega de briguinhas com familiares. Chega disso, gente. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a um segundo. Daqui a cada palavra que eu digo aqui nesse microfone. Por isso, gente, peça perdão. Ore pelos enfermos. Ore pelo padre. Ore pelo ministério de canto. Pelos grupos que a igreja proporciona aqui para que continue a boa nova. E venha fazer parte, gente. A igreja tem espaço para todos nós. E Deus quer mais de você. Se você acha que já acabou para você, gente, não acabou. Porque se tivesse acabado, vocês não estarem aqui. Pode ter certeza disso. Você que acha que é macaco velho de igreja, que já falou muito. Não. Não, gente. Se você ainda está vivo. Se você está aqui. Deus quer mais. E Deus acredita em você. Como eu também acredito. Eu não posso, às vezes, eu não posso nem conhecer você muito bem, a fundo, na íntegra, né? Mas eu acredito. Eu acredito em você. E se você não acredita em você, comece a acreditar. Entregue para Deus. Chega dessa coisa de você achar que está deprimido. Entregue para Jesus. Você que perdeu um mente muito querido. Entregue para Jesus. A morte não é o fim, gente. Não. Eu sei que é muito doloroso. Mas a morte não é o fim. E sim o começo com Jesus. Nós deveríamos ficar felizes. Eu sei que é uma palavra até difícil de aceitar. Mas nós deveríamos. Porque realmente chegou o nosso fim. E o nosso começo com Deus, gente. De estar pertinho dEle. Você que já perdeu seu pai, sua mãe. Ou alguém muito querido. Não se sinta que foi retirado de você alguém. Ou que foi uma injustiça. Não, gente. Mas reze por essa alma. Reze por essa vida que já se foi. E reze para que você seja alguém melhor. E consiga também, gente. Fazer com que as pessoas sejam melhor também. Gente, mais uma vez. Tenham esperança. Tenham fé. Tenham fé. Nós precisamos disso. Nos dias de hoje. Vamos nos acelerar, gente. Ao sair de casa. Faça o sinal da cruz. Mas não é para espantar mosquito não, gente. É para chamar Jesus para o seu dia a dia. Para que Ele te proteja na vertical, na horizontal, na diagonal, embaixo ou em cima. E peça também para Maria. Para que ela esteja sempre à frente do seu caminho. Sempre à frente de cada passo. E que mais uma vez. Que ela possa pisar na cabeça da serpente. Nos livrando das amizades falsas. Das pessoas que só querem nosso mal. Das pessoas que só têm o olho gordo para... Para que a gente não tenha mais e nem menos que elas que nos invejam. Que infelizmente são nossos irmãos. Mas que se deixam se levar por palavras malditas. Por filmes. Oferecidos aí por Satanás. Para que de algum jeito adentre nosso lar. E retire de nossa mente, dos nossos corações. Porque nós que desejamos isso também. Ao assistirmos coisas do tipo. E cada vez mais nos afastando de Jesus. Então, minha gente, muito cuidado com o que você coloca dentro da sua casa. Seja pela TV. Seja pelo celular. Ou seja até mesmo presencial. Seu vizinho. Não estou falando que você tem que desacreditar. Mas tem que tomar cuidado. E tem que rezar por essas pessoas também. Não ache que você tem inimigos. E se você acha que tem. Reze. Reze por eles. Reze para que essas pessoas sejam melhores, gente. Mas não desacredite delas. Porque às vezes é isso que eles estão precisando. Alguém que acredite. Alguém que confie. Por mais que você apanhe, gente. Dê a outra face. Como Jesus fez. Jesus apanhou muito. Jesus sofreu por nós. Mas mesmo assim, gente. Por amor. Por amor. Um amor enlouquecível. Ele nos perdoou. Ele acreditou. Que não teria mais Evas. Ele acreditou que não teria mais Adão. Ele acreditou em você. Por isso, gente. Acredite. Confie. Essa pandemia vai acabar. Tenha coragem. Vamos cantar essa música, gente. Mas vamos cantar de verdade. Porque é para Jesus. Ministério de Canto. Cante de verdade. Vocês têm um dom. Que Deus proporcionou isso para vocês. Então, acredite. Acredite. É para Jesus que vocês estão cantando. E vocês aqui, hoje, presentes aqui na igreja. E vocês aí, presentes em sua casa. Que vocês possam cantar. Como num domingo de descanso. Após aquele churrasco que você colocou um som sertanejo. Um pagodinho. Mas que agora você possa louvar e adorar a Jesus. Verdadeiramente. Cantemos. Cuida de mim. Cuida de mim. Senhor. Cuida de mim. Cuida de mim. Sei que tu cuidas de mim. Senhor. Ainda que eu ande pelo vale E o atravesse a sombra da morte Cuidas de mim. Cuidas de mim. Teu amor é como uma rocha Que não se quebra jamais Teu amor é como um sol A nascer toda manhã É o amor que me constrange Que me envolve e me aquece Esse amor é como uma rocha Que não se quebra da morte Esse amor é como uma rocha Que não se quebra da morte E o amor é como uma rocha Que não se quebra da morte Cuidas de mim. Cuidas de mim. Senhor. Cuidas de mim. 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 Cuidas de mim Teu amor é como a rocha Que não se quebra jamais Teu amor é como o sol A nascer toda manhã É o amor que me constrange Que me envolve, me aquece Esse amor és tu, Senhor Cuidas de mim Sei que tu cuidas de mim, Senhor Que nesse instante você possa ir agradecendo a Jesus por este momento Por esta oportunidade, por sua vida, pela vida de sua família E tenha fé, irmãos, que o que você pediu já está no coração de Jesus Vai agradecendo Obrigado, Senhor Jesus Por esta oportunidade Pela saúde do nosso paroco Pela saúde das pessoas que aqui estão Pelas nossas famílias Obrigado, Jesus Pela oportunidade De mais um dia Obrigado, Senhor Jesus Obrigado, Senhor Jesus Pelo nosso país Vai agradecendo, Senhor Eu descobri A alegria de estar E somente estar E somente estar De nada pedir E só descansar Na tua presença, Senhor Eu descobri Eu descobri A alegria de ser Muito mais que ter De tudo perder Pra tudo ganhar É a tua presença, Senhor Diga pra ele que eu abro mão de tudo Eu abro mão de tudo Só pra ter a ti Esqueço Esqueço O meu futuro Esqueço Só pra te seguir Eu abro mão de tudo Eu abro mão de tudo Eu abro mão de tudo Só pra ter a ti Só pra ter a ti Esqueço O meu futuro O meu futuro Só pra te seguir A tua graça Me basta E é melhor do que a vida A tua graça Me basta E é melhor do que o pecado A tua graça Me basta É melhor do que a vida A tua graça Me basta E é melhor do que o pecado Eu abro mão de tudo Eu abro mão de tudo Só pra ter a ti Esqueço Esqueço O meu futuro Eu abro mão de tudo Esqueço Esqueço o meu futuro Só pra ter a ti Esqueço o meu futuro Só pra te seguir Eu descobri Eu descobri Me sacramento Adoremos neste altar Pois o antigo testamento Deu ao novo o seu lugar Venha a fé Por suplemento Os sentidos completar Ao eterno Pai, cantemos E a Jesus o salvador Ao Espírito Exaltemos Na trindade E a Jesus o salvador E a Jesus o salvador A alegria Do louvor Amém Amém Do céu Do céu Lhes desces O pão Que contém Que contém Todo o sabor Amém 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 Bendito seja o Seu Sacratíssimo Coração, bendito seja o Seu Preciosíssimo Sangue, bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do Altar, bendito seja o Espírito Santo Paráclito, bendito seja a Grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita seja a Grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita seja a Sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a Sua Santa Imaculada Conceição, bendita seja a Sua Gloriosa Assunção, bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe, bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe, bendito seja São José, Seu Castíssimo Esposo, bendito seja Deus em Seus Anjos e em Seus Santos, Bendito seja Deus em Seus Anjos e em Seus Santos. Deus e Senhor Nosso, protegei Vossa Igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros, derramai Vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa, sobre o nosso Bispo, sobre o nosso Parco e todo o Clero, sobre o Chefe da Nação, do Estado, sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça, dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa, favorecei com efeitos, com os efeitos contínuos de Vossa bondade, o Brasil, este bispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram as nossas orações. Dê-lhe misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório, dai-lhe Senhor o descanso e a luz eterna. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agradeço de coração as pessoas que vieram aqui à igreja, adorar Jesus, as pessoas que acompanharam pelo Facebook, que a presença do Padre Edilson, de César e de Isagoas, que Deus continue derramando bênçãos e graças na vida dele, nessa nova empreitada, caminhada, que Ele está por vir. Que Deus o abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. Foi a Tua presença Que nos trouxe aqui, Senhor Não desistiremos De Te perseguir Até Te encontrar Diante da Tua glória Não podemos ficar de pé Mostra quem Tu és Vem nos visitar